Oi, oi galerinha! Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal e o vídeo de hoje é o seguinte Nós estamos aqui com três coxinhas e três o que? Rizola? É? Ah! Eu tava destruindo o que? Nós tá com três coxinhas e três o que? Três o que? Rizola, é? E... Eu tava até também me lembrou o nome Pra beber isso aqui pra ela beber E é o seguinte Se escojurada se não deu Quem ganhar aqui, quem comer primeiro, ela ficou dizendo Que no picolé... Dizendo que eu roubei Eu comecei primeiro, como é que eu não terminei primeiro? Dizendo que eu roubei, aí nós resolvimos fazer isso E esse aqui é valendo o dobro O outro foi valendo 100 reais, esse vai ser valendo 200 reais Dessa vez eu vou ganhar E vamos ver E é isso, vamos começar aqui É três pra mim e três pra ela, tu vai ficar com o que? Pra coxinha ou com coisa Vamos começar... Não sei não, tudo faz aí Vamos começar, tipo, bota... Botando o refrigerante aqui, né, gente Primeiramente no copo Pra facilitar Negra, esse aqui tá teando Ó, pô, mantém a distância dele, mimela ou não? Olha, negra Ai, ui Me mata no coração Negra, tá subindo, negra Nossa E é sobre isso Tá aqui Eu vou botar no chão Ah, também vou colocar no chão Ah, Jesus Ih! Bora com o chão Calma aí, calma aí, calma aí Ih, tá esperando o que? Calma aí Ah, não, não acredito não Ela vai esperar o que ainda? Bora, bora, bora Tu vai esperar Pega o meu colchinho também, vai Ai, gente, tá tudo Tá grudando no céu da boca Tá grudando no céu da boca Tá grudando no céu da boca Ah, não acredito não Ai, gente, tá grudando no céu É boda! Porca! Ai, me escapuliu! O Débora realmente tá terminando de comer o outro, fica coisando! Oxente, tu vai beber um copo todinho! Esse aí é roubo! Eu tentei a frente, tu nem cheguei com a pele não, né? Alguém tái do outro, tái do outro? Tôn Tan Gan, tái tái do outro, nó quen phèn! Tức rồi! Tớ đây ạ! Loom opod! Ta so với con! Escapuliu! Nó á đẹp lên vãn hả, hay xé vụ, ví lụm Coi ta đi ra! Lai xe con uống muếch Em cười ô! É porque eu já tinha almoçado Eu também Venho pra cá pro quarto Manda barulho Continua com barulho Continua com barulho E a desculpa acontece que não tem como, né? Tem rua aí, né? Olha só Olha a minha ladrona Não tinha almoçado não Não é possível Meu Deus, eu tô morrendo aqui Eu vou ganhar De sete reais pra minha conta Não, tu só tá querendo de mim no refrigerante Até agora E daí? E daí o que? O refrigerante tu também menos Não, mas calma O que é isso? Meu Deus Não, mas calma aí Não, calma, calma Calma Eu pera, deixa eu beber isso daqui Aí eu encho o copo Aí não pede de novo O refrigerante Não, mas calma aí Não, mas calma aí É, gente Não Eu acho que eu não vou mais fazer mais desafio de coisa, não Gente, nós Aqui esclareceu uma coisa Nós Tinha parado de gravar Porque o celular que nós estamos gravando não tá muito bom Não tá dando muito certo Explica Vou explicar Deixa eu explicar, minha gente É porque assim Juntando o meu celular e o de Débora não dá um Eu tenho o meu, ela tem o dela Juntando os dois não dá nenhum Não presta pra gravar não Por isso nós estamos sem gravar E Estamos fazendo esse aqui hoje Esse vídeo aqui Mas Com o meu celular Que ele não presta, né? Vou explicar Não tá dando de gravar bom Por isso que nós paramos Não é porque nós não queremos gravar Porque se fosse por nós Eu não tava gravando todo um vídeo pra vocês E Vamos mandar esse vídeo aí Mas pelo visto nem saiu tão bom também Porque parece que tá travando Nada aqui tá travando Não sei se quando ver o vídeo Será que tá travando E é isso Eu ganhei Então 200 reais Obrigado Vou juntar pra comprar o celular É bom Muito bom Ainda bem que ela vai comprar o celular, minha gente Pra nós, né? Porque Tá difícil Se vocês gostaram do vídeo até aqui Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho pra não perder nada E Na hora que nós Tivermos de celular bom Não tá gravando com isso aqui ainda Mas E é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí